Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online, Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos começando mais uma edição do Conversa sobre Rodas. Hoje recebo aqui no estúdio o Vinícius Ferreira. Ele é gerente de produtos sênior da Rier Technology. Vinícius, muito obrigado por estar aqui conosco. O prazer é meu. E desculpe a escorregada aqui. Rier Technology, eu não vou errar mais. Perfeito. Vinícius, para a gente situar, a Rier é uma líder mundial de localização em nuvem. Exato. É uma empresa com mais de 30 anos de mercado. E está presente em várias marcas de automóveis pelo mundo todo, várias montadoras. E a estatística que a gente tem é que a cada cinco veículos no mundo, quatro utilizam soluções da Rier. Perfeito. Muito bem, que soluções são essas? Quando a gente fala de localização em nuvem, a gente é remetido imediatamente para a realidade daquele navegador que a gente tem, alguns carros tem, ou a gente tem uma solução mobile. É isso mesmo que a Rier faz? É, a Rier nasceu há 30 anos na Califórnia, como Navtech. Na época era Navigation Technologies. A ideia e o conceito todo era criar um sistema digital de mapa que pudesse ajudar na navegação embarcada nos veículos. Então, durante os últimos 30 anos, 30 e poucos anos, a Rier vem desenvolvendo essa tecnologia. Avançou muito e, a partir do advento da internet, coisa que na época ainda estava bastante incipiente, as coisas conectadas, o IoT, começou a trazer informações e a capacidade de se comunicar em tempo real com os dispositivos, incluindo os sistemas de navegação embarcados nos carros. E aí, então, hoje o que você tem? Basicamente, você tem uma camada de mapas que vai entregar toda a solução de localização onde você está, para onde você quer ir, e qual o caminho que você consegue traçar entre esses dois pontos, ou vários pontos, dependendo da necessidade, né? E aí você tem outras informações que vão em cima do mapa, que pode ser, por exemplo, trânsito em tempo real, que vai colocar um pouco mais de contexto naquela sua rota para te determinar o melhor percurso, o melhor caminho, para que você chegue mais rápido, com menos atraso, menos custo, emissão de poluentes e coisas do gênero. Quando a gente fala desses detalhes todos, a marca Rier não vem imediatamente à mente. O que a gente conhece mais é o Waze, por exemplo, Google Maps, que são os mais populares. Eles são concorrentes da Rier ou são complementares ou utilizam alguma infraestrutura de vocês? Depende do segmento que você analisar, né? A Rier atua em diversas indústrias que dependem da informação de localização para tomada de decisão. Então, por exemplo, quando você pega uma empresa de logística que tem caminhões e demanda entender qual o melhor percurso onde você não vai ter, por exemplo, problema com altura de ponte, problema com restrição de circulação de mercadoria ou de materiais químicos, e aí você começa a ter um monte de condições específicas para esse transporte, a Rier hoje, por exemplo, não tem concorrência. Então, a gente trabalha muito... Uma solução própria de vocês? Não, a gente fornece esses dados para empresas de logística, e aí essas empresas de logística fazem a adequação dos dados e montam a solução. E aí a gente tem vários players locais e globais que montam essas soluções e vão atuar de acordo com os seus segmentos. Quer dizer, esse mapeamento chega a esse nível, pegando o exemplo que você acabou de citar do transporte por caminhões, por exemplo, que é um problema muito grave em São Paulo, altura de ponte. Exato. Aliás, vamos falar depois de mobilidade em São Paulo, então duas coisas que a gente fala que é uma tragédia em São Paulo, atualmente que são pontes e mobilidades. Sim. Então chega a esse nível de sofisticação a você indicar aonde você pode passar com o caminhão, por exemplo? Exato. Esse daí já é um produto disponível no Brasil há pelo menos cinco anos. Então é um produto global da Rier, então em diversos países a gente conta com esse tipo de cobertura. Mas se você pensar em termos de tecnologia e para onde isso daí está indo, a gente vai muito mais longe quando a gente pensa em carro autônomo. Então carro autônomo, você começa a ter uma demanda de tomada de decisão pela máquina, pelo computador que está no carro. Você precisa entender o contexto do mundo externo ao veículo, e aí para isso você tem uma série de sensores no veículo que vão te entregar a informação ao redor do veículo, mas esses sensores têm uma limitação de alcance. E aí para que o computador possa tomar a melhor decisão, entender a melhor rota, onde pode ir, onde não pode ir, você precisa ter esse contexto externo que vai ser entregue pela nuvem. Então a Rier desenvolveu um produto que é o Rier HD Live Map. Esse produto te entrega um mapa de altíssima resolução com dois centímetros de precisão. Então é um negócio extremamente preciso. E aí com isso você consegue começar a receber dados em tempo real, alimentados pela nuvem e sensores dos veículos, para que você possa ter esse contexto mais atualizado e mais preciso para essa tomada de decisão. Nesses primeiros minutos de conversa nossa aqui, você falou pelo menos de uns três ou quatro produtos. Quantos produtos tem no portfólio da Rier? São muitos. São mais de 300. Só para dar uma ideia, o mapa, só o mapa, ele tem mais de 700 atributos. E aí esses atributos vão ser se é uma ponte, qual é a altura da ponte, se é pavimentado, não é pavimentado, se tem uma pista ou se são quatro pistas, se pode ultrapassar, não pode ultrapassar. E aí uma série de atributos que dependendo da solução e dependendo da demanda dos nossos clientes vão fazer sentido nessa integração da solução. Quer dizer, em termos de mobilidade, o mercado é bastante amplo. Você não se limita exclusivamente a fornecer um sistema de navegação ou de mapeamento para um veículo já em linha de produção, mas também para soluções, como você bem lembrou, de logística também. Como que está o desenvolvimento desse mercado em termos de Brasil? Já que o nosso modal aqui é basicamente caminhão. Esse é um ponto bastante interessante. A Rier desenvolve produtos globais para atender demandas de mercados globais. e alguns pontos específicos acabam sendo regionais ou até mesmo de um país, né? Sim. Então, a Rier trabalha e desenvolve essas soluções para que façam sentido no contexto regional. Então, por exemplo, falando de São Paulo, a gente tem o rodízio. E o rodízio limita carros e limita também caminhões. É verdade. Isso daí está tudo mapeado dentro do mapa, para que quando você utiliza esse tipo de informação, você possa saber quais regiões da cidade, quais ruas, avenidas têm essa restrição e que o sistema de roteamento possa entregar uma alternativa viável ou até mesmo que o processo de planejamento da logística leve esses fatores em consideração para evitar que, por exemplo, um caminhão chegue na marginal num horário que não é permitido e faça, por exemplo, uma fila gigantesca numa estrada chegando em São Paulo à noite. O que acontece, né? É verdade. Então, tem bastante isso de logística e transporte. Mas, pensando em mobilidade, e aí a gente abre todo um outro capítulo muito maior, vem toda a parte de quais são as alternativas hoje para você se locomover que resolvam tão bem ou melhor do que um carro. E aí a gente, na RIR, a gente tenta trabalhar com todos os modais possíveis. Então, hoje a gente tem soluções que entregam rota para bicicleta, rota para balão, que é um tema interessante, mas existem regiões que acham essa funcionalidade interessante. Você tem também toda a parte de transporte público, então ônibus, trem, metrô. A gente trabalha com empresas, por exemplo, de fretamento de ônibus. Então, toda a parte de logística dos funcionários até um ponto de distribuição, seja um ponto de ônibus, de metrô ou coisa do gênero, até a fábrica. Então, existe uma série de oportunidades em termos de melhorar a parte de conforto das pessoas que utilizam o transporte, tanto quanto a parte de custos. Porque, no final do dia, se você consegue otimizar essa relação, é um ganha-ganha para todo mundo, para as pessoas que estão usando aquele serviço e para todos que estão também ao redor dessa pessoa, porque essa pessoa está há menos tempo utilizando recursos de infraestrutura que já estão saturados. Muito bem. Eu estou conversando com o Vinícius Ferreira, que ele é gerente de produtos sênior da Rear Technology. Vinícius, você que está tão acostumado e familiarizado com tecnologia, vai se surpreender com a nossa tecnologia aqui, que eu vou chamar a sua atenção ao seu lado esquerdo. É uma solução que temos aqui e que indica o final deste primeiro bloco. Estouramos, inclusive, um pouquinho no tempo. Quando ela fica nesse vermelho intermitente, é que já passamos um pouquinho do nosso tempo do primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com essa entrevista que faço hoje com o Vinícius Ferreira, da Rear Technology. Até já. Você está ouvindo Sobre Rodas, o programa que dá passagem à comunicação na indústria automobilística. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o nosso Conversa Sobre Rodas. Hoje eu bato um papo aqui no estúdio com o Vinícius Ferreira, que é gerente de produtos sênior da Rear Technologies. Falamos sobre mobilidade e sobre localização em nuvem. Vinícius, no bloco anterior, você fez uma referência sobre as alternativas de locomoção que podem ser mapeadas pelo sistema de vocês, pelo sistema da Rear. Como que é feito esse mapeamento? Por exemplo, eu estou com o meu aplicativo, eu consigo identificar onde tem um radar, qual rua que tem uma ponte mais baixa. Como que esses dados chegam para esse grande banco de dados para compor essas informações todas? É o usuário que dá? É o sistema que reconhece? Como é que funciona isso? Existe uma série de opções em termos de criação de mapa. Se você pensar no passado, lá nos primórdios, a gente pegava um papel e desenhava o mapa e depois passava isso para o mundo digital para que a solução fosse montada. Graças a Deus, isso evoluiu bastante. Era na mão mesmo? Era na mão. Algumas pessoas aqui no Brasil passaram por essa fase e não sentem saudades. De usar ou de fazer? Não, de fazer. De usar é sempre bem-vindo. O que acontece? Hoje a gente tem diversas tecnologias que nos ajudam a criar e manter o mapa. Um ponto importante que todo mundo esquece é que o mapa é basicamente uma representação do mundo de uma forma digital e o mundo está sempre mudando. Então, não adianta você fazer um mapa e deixar ele lá parado porque amanhã ele já não serve para quase nada. Vídeo é o caso da Marginal. Se mandar pegar a pista expressa, você não chega em lugar nenhum. É verdade. Literalmente. É Marginal Pinheiros. Exato. Então, o que acontece? Hoje, nessa série de alternativas em questão de criar o mapa, a gente tem uma frota de veículos equipado com uma série de sensores, entre eles câmeras e LiDAR, que fazem a medição e tiram foto de todo o entorno do veículo para que isso daí possa ser processado de forma automatizada nos nossos centros de produção. Isso daí vai gerar um mapa base. Então, em cima dessas informações, a gente consegue começar a criar um mapa. A gente tem outros recursos também que, por exemplo, trazer informações de governo e de empresas que estão relacionadas com o mundo de mapas digitais, para que isso daí seja incorporado no nosso mapa e que o mapa possa trazer a informação mais atual e mais recente possível para entregar a melhor experiência. E a gente tem também outras alternativas, por exemplo, com a informação de posicionamento de veículos. Então, em cima dos dados de deslocamento desses veículos, a gente consegue identificar perfis e consegue colocar novas vias no mapa, consegue mudar condições da via, seja mão de direção, velocidade. Então, existe uma série de recursos que vão trabalhar aí com Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, para pegar esse monte de dados, porque é literalmente uma montanha pensando a nível global, para que isso daí faça sentido e isso daí seja traduzido no mapa mais atual possível. E aí, como é que você consegue ter essa experiência? Hoje, basicamente, os clientes da Heer oferecem soluções nas montadoras, por exemplo. Então, quase todos os carros que você vê com sistema embarcado, com mapa dentro do carro, vai estar usando o Heer. Você tem também a alternativa de usar o Heer We Go, que é um sistema mobile para iOS e para Android. E nesse sistema, você já começa a ter condições de receber dados em tempo real, por exemplo, de trânsito. Então, em cima do trânsito que você está vendo ali, o sistema vai calcular qual é a melhor rota para você evitar essas zonas de trânsito. Acessível a qualquer usuário? Basta pelo Play Store? Exato. Está disponível nas duas lojas, do iOS e do Android. E aí você consegue tanto fazer rota para carro, pedestre, bicicleta, transporte público. e aí começa a te entregar soluções para o seu deslocamento diário. Então, por exemplo, se você está acostumado a ir de carro para o trabalho e você quer identificar alguma alternativa, você, através da seleção de rota, você pode dizer qual é o modal que você quer escolher e ele vai te entregar soluções. Você tem, então, aí um intercâmbio de informações dentro do mesmo aplicativo. Exato. E, evidentemente, a Rier oferece, tudo isso que a Rier oferece para o consumidor final está disponível para as empresas que são clientes da Rier e constroem suas soluções de mobilidade. Então, a gente tem algumas empresas, por exemplo, de táxi e de carro compartilhado no mundo e essas empresas usam a tecnologia da Rier para identificar a localização dos passageiros, dos veículos, identificar pontos de interesse onde existe uma maior concentração, um maior interesse em termos de, por exemplo, um show, um shopping, onde eu preciso ter esses carros disponíveis. E aí você começa a combinar um monte de informações em tempo real para você conseguir entregar a melhor experiência para o usuário. Por exemplo, se a gente estiver de um lado da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, e selecionar o carro mais próximo que, de repente, está do outro lado da Marginal, se estiver num horário de congestionamento até ele dar a volta na Marginal, passou meia hora. Isso daí não resolve o problema de ninguém. Então, as soluções que a Rier oferece justamente entregam essa melhor informação e disponibilidade de carros e passageiros para entregar a melhor solução de mobilidade para essas empresas de táxi. Ainda me reportando a sua fala anterior, em que você falava da questão do regionalismo, de algumas soluções, Existe um compartilhamento de informação que possa construir essa grande arquitetura de mobilidade? Quer dizer, tem experiências de Europa que podem ser acrescidas a uma experiência de América Latina e América do Norte? Esse intercâmbio existe? Sim. Isso aí é bastante interessante porque a Rier desenvolve produtos globais, mas, de alguma forma, tem um sabor local. Então, a Rier, especialmente na América Latina, ela contribui bastante globalmente no desenvolvimento de soluções globais. Então, a América Latina, ela é reconhecida em termos de inovação. De alguma forma, a gente precisa fazer mais com menos. E isso daí, não só dentro da Rier, mas o mercado, de uma forma geral. E isso daí traz demandas globais, gera demandas globais para a Rier, para desenvolvimento de soluções. Então, sim, acontece. Temos alguns casos que eu não vou poder citar e nominar, mas ajudamos, sim. Inclusive, temos pessoas da Europa vindo daqui duas semanas para o Brasil para fazer um teste piloto com clientes locais. Só o case. Nós chegamos a ser um case? Não, sem diferença. Não, e aí, por exemplo, pegando alguns outros exemplos, né? Então, a Rier trabalhou com o Comitê Olímpico para os Jogos do Rio, né? E toda a solução de logística da frota olímpica estava rodando em cima da plataforma da Rier. Então, apesar de ser uma condição fechada do Comitê Olímpico, não poder divulgar e etc., a Rier trabalhou de forma bem pesada durante os dois meses de evento para entregar a solução e alguns meses antes para montar essa solução de acordo com a demanda do Comitê. Muito bem, olha, estamos novamente estourando lá o nosso tempo. Você pode conferir. A gente, então, vai ter que ir para um intervalo, meu caro Vinícius, e voltamos daqui a pouquinho, no próximo bloco, para falar de mobilidade. Perfeito. Tá bom? Vamos, então, para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais conversa sobre rodas. Até já. Você está ouvindo Sobre Rodas, o programa que dá passagem à comunicação na indústria automobilística. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com mais conversa sobre rodas. Hoje eu recebo no estúdio Vinícius Ferreira, que é gerente de produtos sênior da Rier Technologies. Vinícius, no bloco anterior, cantamos a bola que falaríamos aqui sobre mobilidade. E não só sobre isso, mas a questão também do quesito de automação de veículos. Se você me permite, eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. A Rier tem uma atuação bastante forte nesse aspecto da automação. Em que nível nós estamos? Vamos começar no mundo, já que a gente sonha com carro elétrico e carros autônomos. Em que nível estamos no mundo? Em que nível estamos em questão de Brasil? Onde é? Qual é a primeira diferença? E quais são os desafios? Sobretudo os nossos. Para começar, a parte da tecnologia, ela hoje é global. Então, o que eu tenho disponível na Europa, Estados Unidos, está disponível no Brasil. Então, isso daí já não seria um problema. O que acaba acontecendo é que existem prioridades em termos das montadoras, em termos de lançamento dos seus produtos. E aí existe também a maturidade dos mercados em aceitar esses produtos. E aí a maturidade vai entrar em questões de legislação, a própria questão cultural dos motoristas, porque quando você começa a entrar em carro autônomo, você começa a mudar o conceito de eu dirijo para o computador dirige. E aí você começa a entrar também no mérito de qual é o nível de automação. Então, existem cinco níveis hoje definidos pela SAE. Vai de um a cinco, sendo um basicamente nada e o cinco com o carro completamente autônomo. Você só entra, senta, diz para onde vai e o resto... Exato. Ele se resolve. E a gente não está nesse nível e está relativamente longe ainda desse nível. Globalmente, em mercados maduros, a gente já tem nível 3 disponível. Europa, por exemplo. Por exemplo, onde você tem a infraestrutura melhor definida, legislação melhor definida, e aí você começa a ter um ambiente relativamente mais controlado para desenvolver a tecnologia do veículo com as condições que ele pode encontrar no mundo externo. E o componente indivíduo, o pedestre, por exemplo, no seu modo de ver, mesmo nesses mercados mais desenvolvidos em que a infraestrutura, vamos falar de legislação e a própria infraestrutura urbana, ela cria condições mais adequadas para a implementação desses veículos. Como que é a relação dele com o cidadão, o pedestre, que vai atravessar a rua... No mundo ideal, deveria melhorar essa relação, né? Só que você, por exemplo, pegando um caso da Marginal aqui em São Paulo, você tem pessoas vendendo bebida, salgadinho, carregador, e essas pessoas estão numa pista expressa de alta velocidade. se você pegar isso num contexto de carro autônomo e pensando que você não tem espaço para essas pessoas estarem fisicamente na via, isso daí vai gerar um problema. Então, hoje, do jeito que está, o carro autônomo não funcionaria, na Marginal, pelo menos. parece que você me fez lembrar de uma coisa sobre os motoboys. Outro ponto interessante. Porque eu imagino que um carro esteja se relacionando com outro carro. Pressupõe que no meio dos dois não tem nada, né? E, de repente, passa 18 motos, né? Exato. E aí você tem a questão da precisão de localização, e a gente está falando de dois centímetros, e, em alguns casos, por exemplo, você pega motoqueiros que vão até encostar no seu veículo, um veículo autônomo numa situação dessa, se não tiver essa condição bem definida no algoritmo, não vai funcionar. Então, por isso que eu comentei da questão de legislação. Por exemplo, na Alemanha, você tem legislação definindo o tamanho de caminhão, que tipo de carga do caminhão, como sinaliza esse caminhão, e aí, em cima dessa legislação, você cria o algoritmo para atuar de acordo com cada situação. Quando você tem situações não planejadas num sistema autônomo, isso daí pode gerar um risco e pode gerar um acidente. Então, é aí que fica mais a questão do desenvolvimento e amadurecimento da tecnologia. Agora, a Heer, ela trabalha na questão do veículo autônomo, vamos dizer assim, exclusivamente para automóveis ou veículos de rodagem, porque já se ouve falar da questão de automação de navios, por exemplo. A Heer trabalha com essa perspectiva também de estender os seus braços para outros modais? A Heer tem uma visão de futuro de mundo autônomo. Então, a visão da Heer é colaborar nesse mundo autônomo com informações de localização e para que essas informações de localização resolvam os problemas do mundo autônomo. A Heer também entende que não dá para fazer isso sozinha e por isso a Heer trouxe em termos de investidores e de parceiros de negócio diversas empresas de diversos segmentos. Então, tem empresa de logística, empresa de automotiva, tem empresa de sistemas, tem empresa de microprocessador. Então, um entra com o seu expertise. Exato. E aí, qual é a resposta da Heer para esse tipo de demanda? É a Open Location Platform. Basicamente, é uma plataforma de localização de dados abertos. Então, qualquer empresa que tenha informações de localização, seja da sua frota, seja mapas, seja sistema de rotas ou qualquer coisa que tenha contexto com localização, é bem-vindo nesse contexto de nuvem de plataforma onde cada um vai poder agregar a sua parcela numa solução específica ou colaborativa e aí existem diversas formas de colaborar, mas a ideia principal é que você tenha um canal de entrada de dados massivos de internet das coisas. Aí você pode colocar geladeira, você pode colocar drone, você pode colocar veículo de entrega, robôs. Assim, não tem uma... um... Um limite? Um limite, porque o que você pensar dá para pôr lá dentro e o que você precisa hoje no mundo real basicamente existe, então tem uma localização e essa localização, uma vez que você conhece como funciona, onde está, para onde precisa ir, qual foi o histórico disso, se existe alguma alternativa melhor em termos de processo para aquela... para aquele objeto ou para aquela pessoa. Então a ideia do Open Location Platform basicamente é essa, é agregar dados de localização e aí você vai ter carro, vai ter pedestre, vai ter cidades inteligentes, drones, pode ser indústria náutica, aeronáutica, aí você começa a colocar tudo junto e cada um que está colaborando com essas informações começam a resolver os problemas maiores da sociedade basicamente. Para encerrarmos, Vinícius, há pouco você falou sobre a questão de amadurecimento de mercado, que até algumas montadoras não se antecipavam algumas novidades por conta disso. Bastante compreensível. Para a questão da mobilidade e esse compartilhamento de informação em nuvem, a sociedade está amadurecida para isso? A RIR fez uma pesquisa há um pouco mais de seis meses justamente para entender esse perfil das pessoas e como elas veem a questão do compartilhamento de dados de localização. A RIR tem uma questão de privacidade muito grande, a gente trabalha globalmente, atende normas globais, principalmente as da Europa, que são mais rígidas. E qual que foi o resultado dessa pesquisa? A gente identificou que no Brasil, isso é interessante para a gente, as pessoas estão mais dispostas a abrir esses dados e compartilhar os dados para receber melhores serviços e ter uma solução mais eficiente aí na sua mobilidade. Então, o Brasil seria um dos líderes nesse segmento e aí você entra com um monte de soluções colaborativas que no Brasil tem bastante sucesso, enquanto países, por exemplo, na Europa são muito mais fechados e entendem muito mais a questão de quais são os riscos e até onde dá para ir ou não com o compartilhamento dos dados pessoais. Então, assim, é uma questão cultural, eu acho que a gente tem que, pegando aquela linha de como que o Brasil ou a América Latina ensina o resto do mundo, é mostrar os benefícios desse tipo de abordagem e entregar soluções que resolvam os problemas de uma maneira mais eficiente. Muito bem, Vinícius, chegamos ao final do nosso programa. De novo, estouramos o tempo, mas foi uma conversa muito proveitosa. Muito obrigado. Eu quero agradecer bastante a sua participação aqui no programa, cumprimentá-lo aí, cumprimentar a RIR também pelos projetos que tem e lembrar que você que acha que não tem, nunca usou nada da RIR, está usando, né? Certamente. Então, tá bom. Eu quero agradecer também a sua presença, a sua participação, acompanhando esse programa e voltamos na próxima semana com mais conversas sobre rodas. Até lá. Termina aqui o programa sobre rodas, que traz a comunicação na indústria automotiva na sua bagagem. Sobre rodas é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as sextas-feiras, às duas e meia da tarde, com reapresentações aos sábados, às onze e meia da manhã e aos domingos, às sete e meia da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. da comunicação. Música 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 Tchau, tchau.